TV Artilheiro Nas redes sociais, na internet E o Brasil vai ter uma dificuldade muito grande Mas sabemos que o Brasil vai entrar como favorito Então vamos estar na torcida Para que dê tudo certo E a gente também vai encontrar uma dificuldade muito grande Porque a gente sabe que é um adversário Gaúcho, né? E sempre quando tem time gaúcho é sempre muita força física É sempre muita marcação, é sempre muita entrega dentro de campo Mas acho que não vem muito Fora do perfil do nosso elenco O nosso elenco também está desse jeito Está muito bem aguerrido Todas as partidas estão se deixando o máximo dentro de campo Está se doando ao máximo nas partidas Tem uma diferença que o nosso time tem muita posta de bola E o time deles tem uma saída de contra-ataque muito rápida Então a gente vamos Estamos trabalhando já uma semana pensando nisso Mas eu acho que vai ser um bom jogo Vai ser um grande jogo A gente vai entrar preparado para que a gente possa Conquistar o nosso ponto em casa Que é de suma importância A partida contra o São Beto O que mais chamou a atenção foi a atuação do Fortaleza Que foi abaixo do que vinha apresentando nessa série B O que o Fortaleza sentiu mais falta? Foi do Rogério na beira do campo? Foi do Gustavo em campo? Enfim, qual foi o problema do Fortaleza naquela partida? Tudo se engloba no resultado No resultado final que foi a derrota Eu acho que Lógico que a gente teve a falta do nosso treinador Que sempre nos fortalece dentro de campo Sempre nos ajuda muito A falta do nosso artilheiro maior que é o Gustavo Artilheiro do ano, artilheiro do Brasil Na temporada Então nos falta muito Mas se a gente bate tanto na tecla Como a gente tem um elenco muito qualificado A gente sabe que todos os jogadores que estão aqui Podem ser titular a qualquer momento A gente tem que fazer acontecer Diante de todas as circunstâncias adversas que existiu Acho que o campo não ajudou muito também Acho que Nesse ano Toda vez que a gente pegou um campo muito regular A gente não conseguiu fazer o nosso futebol Então E não é desculpa também Eu acho que não é desculpa Porque eles ganharam da gente naquele campo Então a gente poderia ter conseguido um resultado bom Tivemos acho que duas falhas Que aconteceu no gol adversário Mas Eu acho que o São Bento A gente tem que ter A página virada Como todos os jogos que a gente faz Que a gente ganhou na sequência do campeonato A gente No outro dia A gente comemorou muito resultado E depois já esqueceu do jogo Já pensando no próximo Então São Bento já está uma página virada Na nossa vida Já está Já está queimada essa página Agora vamos para o próximo Que é o Brasil Que vai ser um grande jogo Você acredita que a derrota Se existe uma hora Para perder Essa foi a hora certa E a outra pergunta É saber como é que você está Você já está bem Você está se sentindo bem para jogar Nunca é ruim Nunca é bom ter uma derrota A gente sabia que estava uma sequência muito grande Sabia que eram os dois times que estavam invictos nos campeonatos brasileiros Série A e Série B Então a gente sabia que estava muita coisa em jogo E a gente poderia continuar com essa invencibilidade Poderia muito bem conseguir galgar muitos caminhos muito bons ainda depois desse jogo Mas o que aconteceu Eu acho que a gente tinha uma gordura muito boa para ser queimada De tudo que a gente fez Tudo que aconteceu no campeonato Então Se foi o momento certo Não sei se foi A gente vai viver lá no final do campeonato Mas que a gente já passou uma borracha nesse assunto de São Dentro Já estamos focados no Brasil de pelotas E o que vem pela frente A questão minha foi apenas uma pancada no tornozeiro No começo do jogo Eu nem me lembro que hora que foi Mas depois do jogo eu não senti muito No domingo na hora que eu cheguei aqui em Fortaleza Eu acho que não sei por causa da viagem, do avião Eu acho que cheguei aqui e meu tornozeiro estava muito inchado E não estava conseguindo colocar muito o pé no chão E aí eu acabei fazendo um tratamento de terapia ontem O médico pediu para me dar uma segurada antes de não treinar Hoje já estava no campo já Então já está Está ainda dolorido ainda, mas está 90% Sexta-feira já está 100% para estar em campo O Jussani, geralmente um clube que passa tanto tempo na Série C Como foi o caso do Fortaleza Quando volta para a Série B Diz que se manter na Série B já está de bom tamanho Pela campanha que o clube vem fazendo Fortaleza hoje se dá o direito de se ganhar todos os jogos em casa O time consegue o acesso à Série A Pode perder 50% das partidas Como é que vocês encaram essa situação? Eu vou falar a mesma resposta que eu sempre falei Que a gente nunca pensa lá na frente Eu acho que o clube, a comissão, os jogadores Está tudo num pensamento de jogo após jogo A gente pensar em jogo após jogo Mas visando a respeito de um clube que vem da Série C Oito anos galgando E tendo tristeza atrás de tristeza E começar tão bem do jeito que começou Temos também um adversário próximo Daqui a pouco já tem o CSA Que é outro adversário também Que eu estava em Maceió em 2015 E o adversário não tinha nenhum campeonato nacional para disputar E agora já está na Série B E já está atrás da gente Já com uma campanha muito boa também A nossa é uma campanha fora do comum Mas as deles também são muito boas E a gente sabe que quando chega Essa hora do campeonato Depois da décima rodada Todo mundo já conhece todo mundo Acho que os clubes precisam reforçar em algumas peças E eles já estão reforçando Já colocaram algumas peças Criciúma já começou a ganhar Goiás já começou a ganhar É times que tem chegado na Série B A gente sabe disso Então é o momento que agora é de afirmação nossa Na primeira colocação no G4 A gente sabe que é um momento de dificuldade muito grande Porque é difícil, muito difícil Fazer uma campanha que a gente vem fazendo E é pior ainda manter Então a gente tem que colocar os pés no chão Saber que nada foi jogado por águas Porque fizemos um jogo muito abaixo Que a gente vinha fazendo Teve muitas coisas que a gente colocou Na ponta do lápis E não aconteceu nesse jogo com o São Bento Então é deixar o jogo do São Bento já para trás Pensar no Brasil de Pelotas Diante do nosso torcedor Estar com o torcedor junto com a gente Porque é o que a gente mais precisa Agora tem dois jogos em casa E se pensar nisso Os jogos dentro de casa A gente está 100% E que seja isso até o final Aí a gente vai chegar no nosso objetivo final Mas pensando jogo após jogo A gente pode ter caminhos muito bons O Jussani aqui atrás Jussani Já estamos chegando aí A Copa do Mundo E você poderia falar De jogadores que foram convocados Para a seleção brasileira E também do seu entrosamento Com a planta Lígia Na zaga que colou A convocação da seleção brasileira Está falando? Sim, só que os jogadores foram convocados Ah, tá Eu acho que o Tite foi muito coerente Acho que em todas as posições Acho que tudo que ele Tudo que ele colocou em prática Nesses dois anos que ele estava Na frente da seleção Ele conseguiu Ter resultados E os resultados dos jogadores Foram muito bons Individuais principalmente E são os melhores do Brasil Na atualidade Tenho certeza disso E a seleção vai ser muito bem representada E a questão do meu companheiro de zaga É um cara É um parceiro de quarto Também que a gente divide quarto Quando está concentrado aqui no PC É um cara do bem É do bem demais Todo jogo a gente Se conversa muito Se comunica muito Acho que isso que é o bom do entrosamento É a boa conversa É a boa conduta E é o respeito de cada um Nós temos um respeito Um pelo outro muito grande E isso vai acontecendo naturalmente Dentro de campo E por isso está dando certo Jussane O futebol é bonito Porque tem suas histórias Vamos voltar um pouco Ao passado 2015 Fortaleza não subiu para a Série B Por causa do Brasil Não estávamos aqui Não estávamos aqui E não passamos por isso Então A gente está criando um capítulo novo Na história do Fortaleza A gente sabe que A gente tem que enfrentar o jogo Do jeito que a gente vem enfrentando E eu já vi Já em algumas situações A gente viveu isso agora há pouco tempo Sampaio Correia A gente sabia que a torcida Tinha esse gostinho de revanche Contra o Sampaio Mas acho que não influenciou nada Dentro de campo nosso A gente fez um jogo Conseguiu fazer nosso jogo acontecer Então é o que a gente vai fazer E o próximo adversário Também é outra revanche Contra o Oeste Então Adiantando já a pergunta de vocês Da semana que vem Eu acho que a gente não tem Essa revanche não No nosso elenco A gente sabe que a gente A gente sabe que a gente Está muito focado no nosso trabalho Pensar jogo após jogo E deixar essa revanche Para torcedor E a gente fazer a felicidade deles Se eles estão Com esse sentimento de revanche A gente não está Mas que a gente possa fazer A felicidade deles Para eles saírem Com esse gostinho de vitória Mais uma aí Fala um dia O Júlio Quando você está Júlio Quando ele está Falando em seu dia Eu acho que O que é que O que é que O que é que O Sani As ausências vão fazer O Rogério Sem mudar as peças E a forma de jogar Muda tudo É O Rogério Colocou 10 partidas Na mesma formação Conseguiu manter Essa formação E algumas partidas Até repetir a escalação Então Eu Na minha visão E na visão Que a gente tem Dentro de campo E consegue trabalhar Todo dia Dianamente com ele Eu acho que ele vai manter A mesma estrutura Que a gente vem desempenhando É uma perca muito grande Porque são 5 jogadores É complicado Você De uma hora para a outra Perir 5 jogadores E você sabe Que o entrasamento De uma hora para a outra Surte efeito Mas eu acho Que a experiência do grupo Acho que a experiência Dos jogadores Que vão entrar Vai ajudar muito A gente também E é na hora De provar o elenco A gente cita tanto Num elenco muito qualificado Num elenco muito bom Que todo mundo se respeita Todo mundo Todo mundo sabe A hora de cada um É a hora da gente Colocar em prática Eu tenho certeza Que quem entrar Vai fazer um grande trabalho Vai desempenhar O seu melhor E a gente vai conseguir Consequentemente Sair com a vitória TV Artilheiro O seu melhor Jovem É a hora da gente A gente vai conseguir A gente vai conseguir A CIDADE NO BRASIL